No domingo, dia 26 de março, ocorreu a sétima rodada da Copa Futebol Society. O primeiro jogo na categoria Master, a equipe Tabajara enfrentou a equipe Liderança. E aos dois minutos do primeiro tempo, o atleta Wachandré abre o placar para a equipe Tabajara. Placar que permaneceu até o final da partida. Tabajara 1, Liderança 0. A partida, assim, para a categoria Master é muito pesada. Dois times que, muito truncados, um jogo muito truncado, não foi fácil. Nem para a equipe nossa, nem para a equipe adversária. A nossa equipe Tabajara também veio, para prestigiar também um evento maravilhoso desse. Eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite, por estar participando junto aqui com vocês. Pois nosso time ainda tem muitas coisas a acertar ainda dentro de campo, como o time dele também. Então, o que errou menos, ganhou o jogo. Foi um jogo muito disputado. Infelizmente, nós não pegamos nenhuma chance ali, né? Mas vamos esperar pelo próximo jogo deles. Nós perdemos pelo placar mínimo. Se eles levar dois, nós classificamos. Parabéns pelo jogo, né? Foi um jogo disputado, só 1x0. Esperar pelo próximo jogo, né?